Comigo aqui no estúdio, o colega jornalista, Rabi Calil, boa noite. Pedro Paulo Notaro, boa noite. Boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Cumprimentar aqui todo mundo. Quinta-feira, deixei o carro lá no Valet. Eu pago, eu pago. Eu também. É, agora, mas nem de segunda mais. Eu não vou estar saindo mais caro. Pedro Paulo Notaro, mais uma semana. Já praticamente acabando, né? Você emagreceu, hein, Eduardo? Muito. Tá trabalhando? Nossa, ele fala isso porque está me acompanhando no Instagram. Quem me acompanha no Instagram sabe que estão trabalhando 12 horas por dia. Graças a Deus. Olha ela ali, ó. Carla Rabaciotti, a única mulher guarulhês que tem a senha do meu celular. Que você saiba. Que continue assim. Eu vou postar e vou deixar 30 segundos assim. Eu anotei a senha do Rabi e vou publicar no meu Facebook. E aí, Pedro, tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos falar de política aí. Como é que estão as eleições? Está bem. Olha, Pedro, muita coisa acontecendo. Neste exato momento, Pedro, está acontecendo a convenção do PDT. Verdade. Eu falei com o Leandro Dourado, ele está lá. Hoje vai homologar o Wilson Paio Federal. Perfeito. O Leandro Dourado Federal. Vai homologar o deputado Nakashima, estadual. Isso. E tem uma mulher, a Sandra, né? Sandra Santos. Isso. Estadual também. Quatro candidatos do PDT de Guarulhos. É. É um partido bem organizado na cidade. Tem o presidente da Câmara, que é o Miguel Martelo. Exato. Tem o outro vereador, o Leandro Dourado, que é candidato a deputado federal. Tem o Márcio Nakashima, que vem tentando, que vai tentar a reeleição. Está acontecendo agora. Lembrando, Pedro, que amanhã é o último dia para que se realizem as convenções. Amanhã, dia 5 de agosto. Os blefe vão cair ou não? É. O Lamé já desistiu, hein? Imagina. Verdade. Eu não estou sabendo. O vereador Lamé desistiu de ser candidato a federal pelo MDB. Mas quando foi isso? Foi na semana. Mas porque na convenção ele foi homologado. Não, ele já desistiu. Já desistiu. Então foi um convencional, anunciou e depois anunciou a desistência. Ele chegou a pegar a legenda? Então, ele participou da convenção. Mas ele anunciou a desistência? Bom. É. Bom. Que mais aí? Eu acho que escapou da vergonha. Eu preciso da sua ajuda. Escapou do quê? Da vergonha. Mas tem quantos votos para deputado? Ah, você é o que o conhece. Então por isso que eu estou falando. Pelo amor de Deus. Ainda bem. Como eu gosto dele, ainda bem que ele desistiu. Ô, produção. Pode pôr a foto do prefeito e o Bolsonaro aí? Você me ajuda a reconhecer algumas personalidades. Aí, a foto. Tá aí, ó. O presidente Bolsonaro, o Guti, de terno cinza, o vice-prefeito de Jesus, um blazer azul. Isso. Ao lado de Jesus, o Tarcísio de blazer azul. Aquele lá atrás é o Marcelo Feliciano, atrás de Jesus? É o... Deputado? É o deputado. É o deputado. Marcelo Feliciano? É o Marcos Feliciano. Marcos Feliciano. Marcos Feliciano. Ah, é. Isso. Tá. Atrás do Guti, eu não sei quem é. Deve ser algum seguro. E esse cara do lado do Bolsonaro, quem é? Eu não conheço. Eu não... Eu tô também... Ah, me parece... Não, não é o Pontes, não. Não é o Pontes. Não, não é o Pontes. O Tarcísio que começa a correr, viu? Porque você viu a última pesquisa, Pedro? O Rodrigo Garcia já empatado com ele. Já empatado, 20-19. E o Haddad consolidado na primeira colocação com 33. Há, já, inclusive, estudos e teve números que colocam o Haddad no segundo turno e ficando aí apenas o... O candidato da direita, né? O candidato da direita. Que, olha, Pedro, e tá batendo por quê? Porque quando não existia esse racha da direita, porque a direita está rachada hoje. Eu sei. O que sempre pendava pro lado da esquerda, o racha da esquerda, pela primeira vez na história, a direita vai rachada pra uma eleição estadual aqui no governo. É, em São Paulo. Em São Paulo, é. Eles vão pela primeira vez. O que que acontece? Se você somar, eram sempre aqueles 40% que Serra, Geraldo, o Dor sempre teve e consolidaram no primeiro turno das eleições estaduais aqui. É. Você pode somar. Você pode ver que o número é o bastante. Agora, o Rodrigo Garcia é um fenômeno, né? Ele está crescendo, está numa crescente, né? Pedro, ele fez um evento no último dia da assinatura de convênio, se eu não me engano, era no dia 29, 30 de junho, que era o prazo final, para a assinatura do convênio entre o governo do estado e o município. Só para o pessoal saber. Quando o governo do estado encaminha uma verba de investimentos para qualquer cidade, dentro das 645 municípios que o estado tem, é assinado um convênio entre a prefeitura e o governo do estado. E existe um prazo legal para isso, que se encerrou no dia 30 de junho. O que aconteceu? Ele reuniu no Palácio dos Bandeirantes, Pedro, mais de 480 prefeitos. Então, você vê, 645 municípios. E estava presente, ele reuniu em uma tacada só mais de 480 municípios. Ele tem, então, 480 cidades trabalhando para ele. Inclusive, o prefeito Guter. Que é um deles que, inclusive, está trazendo recursos para a cidade de Guarulhos e de investimento. Inclusive, essa foto aí, o Guti foi prestigiar, foi o Bolsonaro. Porque quando o Tarcísio veio aqui sozinho em Guarulhos, o Guti não prestigiu. Não, não, não. O Guti acho que ele se posiciona bem contra o Lula. É a história do prefeito. É contra o PT, né? Ele vem com uma linha contrária ao PT e o candidato a presidente dele é o presidente Jair Bolsonaro. É o Bolsonaro. Porém, no governo do estado, como acontece com outras cidades, o prefeito pode até apoiar o presidente. Mas o candidato a governador, não. É o Rodrigo. Que é o Rodrigo. Você falou do Kassab nos bastidores? Ele falou, ele fez um pronunciamento agora há pouco, Pedro, que ele começa a acreditar que o presidente Lula pode vir a ganhar a eleição já no primeiro turno. Se o Kassab diz isso é porque já está cenando, né? É. Eu acho que o vento está soprando, está batendo o vento para aquele lado. Pegando o gancho também, que o Kassab pronunciou, Pedro, justamente depois de uma live que o Lula fez agora há pouco, junto com o deputado André Janones. Sim, do Prós... não, do... Do Avante. Do Avante. Do Avante. O Prós é o outro candidato que está perdendo o partido, né? Isso, isso, isso. Então... O Marçal. O Marçal. Então, assim, o Janones anunciou o apoio ao Lula e aí, em sequência, o Kassab, ele já falou que existe um cenário hoje nacional que, enquanto um vem amarrando, cercando, o outro vem errando, segundo... É, o Janones tinha 2%, é um fenômeno nas redes sociais em Minas Gerais, eu acho que vai agregar ao Lula, né? Vai, vai. Vai agregar ao Lula. Vai, agrega ao candidato... Agora, voltando ao Rodrigo Garcia, é impressionante que ele não tem candidato a vice e não tem candidato a senador, né? Ele definiu, Pedro. Quem? Defineu também. Defineu, saiu ontem, foi a definição, e hoje ele já anunciou, agora há pouco, nas suas redes sociais, o vice do Rodrigo será o deputado federal Geninho, ex-prefeito de Olímpia. De Olímpia? De Olímpia, ex-prefeito de Olímpia, é do União Brasil, o partido que foi a fusão do PSL com o Democratas, a ala do antigo DEM do Estado de São Paulo, que é muito forte, que é o berço do Rodrigo, inclusive, que o Rodrigo saiu dos Democratas para ir para o PSDB, então essa ala muito forte, estava pleiteando essa vaga de vice, então foi anunciado ontem o deputado federal Geninho, que inclusive, Pedro, muito amigo, amigo até, diria, pessoal do deputado Eli Corrêa. Sim, Eli Corrêa. Então, muito amigo, inclusive, em 2000... Os três, né? Geninho, Rodrigo e Eli, né? É, é aquela... um grupo de amigos, aquela turminha do antigo Democratas. E o senador? E o senador será o ex-secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido. É um tucano diplomado, né? É, 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 por indicação do prefeito Ricardo Nunes. Aí teve o dedo do prefeito da capital. Aí vem o MDB da capital. Exatamente, é isso aí. Vem o MDB da capital, teve o dedo, então Edson Aparecido será o candidato ao Senado da chapa do Rodrigo, já definido a chapa do Rodrigo Garcia. O Tarcísio definiu o vice? O senador é o astronauta. É o astronauta, Marcos Pontes. Marcos Pontes, o ex-ministro da ciência, né? Não sei se está no mundo da Lua, mas... O lunático. O lunático, mas não vejo chance alguma dele. Que engraçado que eu vi uma pesquisa. Ô produção, tudo ok aí? Sumiu meu retorno. Aí, eu vi uma pesquisa que a Janaína Pascoal aparece bem para o Senado. Em segundo lugar. Em segundo lugar. Está em segundo. Atrás do Márcio França. É, o França vem consolidado na primeira colocação. Mas eu acho que o Bolsonaro não confia nela. Ela não é a candidata do Bolsonaro. Não é. Não confia, não. Não é. Eu diria que tem um residual de bolsonaristas aí que ajude ela, né? Que ajude ela, que votam nela. Mas eu acredito que a maioria deve ir para o astronauta. Essa observação da Eunice Rocha é muito interessante. No interior, o Haddad não ganha. Realmente, o Haddad, ele tem votos na grande São Paulo, nas grandes cidades. Mas no interior, de onde vem o Rodrigo Garcia, né? Ele vem lá de Ribeirão. Rio Preto. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Bela cidade, inclusive. E por isso que o Tarcísio também não decola. Porque o Tarcísio está colado nos votos do Bolsonaro, mas de paulista ele não tem nada. Nada. Não tem nada. Ele é carioca da gema. Então, é por isso que ele não está decolando. Estagnou, né? Estagnou em 20%. Parou, parou. Ele é reflexo dos votos dos bolsonaristas. É isso. Dentro do Estado. E ainda está atrás. O Bolsonaro, no Estado de São Paulo, ele oscila de 35%, 38%. Ele não está tendo. É que nem todo mundo que vai votar no Bolsonaro vai votar no Tarcísio. Sem dúvida. Sem dúvida. É isso que acontece. Sem dúvida. Essa briga aí vai ser porque o PSDB de São Paulo sempre ganhou pelo interior. Inclusive, o Geraldo Alckmin é fruto desse interior paulista, né? De Pindamonha Gaba. Olha, e pegando o gancho aí da nossa telespectadora Eunice, né? Eunice. Eunice e Rocha. Rocha, ela tem razão no que ela está dizendo. Tem. Inclusive, alas do PSDB, isso é uma informação interna, Pedro, alas do PSDB em torno do Diretório Estadual, desaprovaram a indicação do Genio. Não concordaram. Por quê? Porque eles estavam pedindo o nome da capital, ligado à capital, que na capital o Haddad está muito forte. Na capital. E tem um reflexo da votação do Boulos há dois anos, que também foi um fenômeno. A capital é mais esquerda. É. Existe aquele lado leste extremo da cidade de São Paulo, que é um cinturão vermelho. É. É um cinturão vermelho. Agora, por exemplo, o Haddad também ainda não definiu seu vice, né? Não. Tem até amanhã. E senador? Senador do PT... Ah, é o Marcio França. É o Marcio França. É o Marcio França que já foi definido. Já definiu o vice, né? Eu pensava que o vice viria lá do PSB, o Donizete, né? O Jonas Donizete. É. O Jonas Donizete travou entre ele. Tem também a Marina. Não, a Marina já recusou. Ela era uma escolha pessoal do Haddad. Mas não tem nada de paulista também. Nada, nada. E é candidata a deputada, né? É. Vai ser bem votado pela rede. Candidata a deputada. Olha, a gente, eu e o Pedro nós já combinamos aqui, né? Nós vamos marcar a data, claro, não agora em agosto, mas no mês de setembro. Nós vamos fazer a live do nosso data shoot, né? Quem tem chance de ganhar ou não, os guarulhenses candidatos, obviamente. E também dos mais votados do estado de São Paulo, né? E eu já vou lançar aqui, Pedro. Eu tenho andado muito, principalmente pelos extremos da capital, na Zona Leste. Eu estou para dizer que o Guilherme Boulos será o deputado federal mais votado do estado. Ou ele ou o Eduardo Bolsonaro. É, os dois estão na briga. São os dois. É um dos dois. Serão os dois. Serão os dois. Não vai fugir disso aí, não. Não vai fugir. Eu acho que até para deputado federal está existindo a polarização. É impressionante. Eu não vou te pegar de surpresa. Você lembra quando é que começa a campanha na TV, não? Na TV, no finalzinho de agosto. Se eu não me engano, é 30 de agosto, 31 de agosto. Salvo engano. São 45 dias antes? Não. 45 dias é o prazo legal da campanha. Que, coincidentemente, será no dia 16 de agosto. Então, no dia 16 de agosto, vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram, se preparem, que no dia 16 de agosto, meia-noite, às zero horas, dia 16, vocês vão ver um monte de número aí. Gente, nos cruzamentos. Bandeira. Carro adesivado. Então, estejam preparados 12 dias. Aqui há 12 dias, vocês vão ver tudo de novo. E carro de som, né? Não sei se carro de som, acho que em Guarulhos, na verdade, é municipal. Pela lei eleitoral, carro de som é liberado. Pela lei eleitoral? Pela lei eleitoral, pode. Que horrível, né? Que, para mim, eu, particularmente, não concordo e campanhas que eu participei, eu não topo. É que a legislação nacional, o que é a realidade em Guarulhos, é muito diferente de uma cidade pequena, no interior de outro estado. Existe um movimento aqui na cidade, Pedro. Inclusive, mandar um abraço até para o Marcelo Lousada, nosso amigo, nosso colega. Está em Miami. Está em Miami, eu ia falar que ele anda sumido, não ia falar que ele está em Miami, mas já que você entregou, o Lousada, ele tem defendido muito e tem se criado um grupo aqui na cidade, Pedro, para que votem nos candidatos da cidade, né? Guarulhense votar em Guarulhense, né? Nós temos 900 mil eleitores? Isso. Nossa, isso é muito eleitor. É. Aí você vai, cai para os votos válidos uns 600 mil. Tem uma média histórica. Entre a abstenção, aqueles que não vão votar, entre a abstenção, branco e nulo. Cai aí para uns 600 mil. Desses 600 mil votos, Pedro, eleitores que vão até a urna e votam, escolhem um candidato, 50%, metade vai para candidatos não guarulhenses. É uma pena. Não, de fora. 300 mil votos os guarulhenses colocam para candidatos fora de Guarulhos, que não são guarulhenses. Então você vê, aí sobra só uma fatia de 300 mil eleitores para os candidatos de Guarulhos. É por isso que nós temos essa dificuldade de fazer parlamentares e tal. Isso é ruim para a cidade. Isso é ruim para a cidade. Você vê cidades do interior, você pega São José do Rio Preto, você pega Ribeirão Preto. Campinas. Campinas. Sempre tem o seu representante. Você pega Penápolis, presidente do Brasil, Marília, sempre tem o seu deputado. Então, o Guarulhos, ele fica carente. Tem lá o deputado estadual, o Márcio Nakashima, e também o xerife, que não tem aquele trabalho de base, é mais televisivo. O xerife nem considera de Guarulhos, né? O xerife, para mim, é um produto da TV Record. É um candidato da TV. É um candidato da TV, ligado ao Russomano. Não tem aquele trabalho de base. É, a verdade é outra. O xerife nunca foi eleito vereador. Tentou várias e várias vezes, nunca conseguiu. Pois é. Pois é. E se eu não me engano, salvo engano aqui, se eu estiver enganado, quem pode me corrigir, mas se eu não me engano, acho que a maior votação dele foi 1.800 votos, 1.700 votos. Para vereador. Para vereador. Foi o mais votado que ele teve. Agora, só para concluir, Pedro, esse gancho de votos que vão para fora, vamos chamar assim, que vão para candidatos de fora, tem o reflexo da TV. Do horário eleitoral. O guarulhense está no bar, no restaurante, em casa, no trabalho, no posto de guarda. A hora que ele está assistindo a TV, passa lá o horário eleitoral, ele vê uma propaganda eleitoral, a maioria dos candidatos fora de Guarulhos. Principalmente eleição municipal. Você pega a eleição de prefeito e vereador, você não vê um candidato de Guarulhos na TV, porque ela não tem horário eleitoral. E se só vê o candidato da capital, poxa. Mas dessa vez, por exemplo, União Brasil, nós temos lá o Eli Correia, o Sandes, o Jorge Tadeu, né? Isso. Eu acho que esses vão ter espaço no União Brasil. Vamos. Tem um belo horário, né? Vão, vão. São chamados que nós chamamos assim de... Os medalhões. De medalhões do partido, né? Que poderiam ter saído do partido com a fusão e optaram por permanecer no partido, mostraram lealdades no partido. A Tereza Barbosa fez uma observação. Votaram em candidatos da cidade que não são contra a população. Sim. Dentro dos Guarulhenses, tem que escolher qual que você acha que melhor representa a cidade, né? Mas votar em candidato de fora realmente é um desperdício, porque esse cidadão, muita gente não sabe onde é a rua Dão Pedro, não vai fazer nada pela cidade. Olha, eu diria, até para a Tereza, eu vou complementar aí, né? Que são contra a população. Olha, eu trabalho em eleições há muito tempo, Pedro. Este ano eu quero fazer... Eu vou fazer isso. Você consegue até filmar. Por que vocês acham que quando você acorda no domingo da eleição, está cheio daquele arranhado de papéis no chão, na rua? Porque o eleitor pega o primeiro papelzinho e vota no primeiro que vê. Está aí. Está aí. Está aí. E olha, isso eu canso de ver. Eu cansei de ver. Peraí pegar o Babel. Pegar. 100 horas indo de manhã cedo. O colégio abrindo, 8 horas da manhã. A colinha. A pessoa vai lá para pegar a colinha. E aí você pega o material, vai até a estratégia para quem é candidato. A pessoa pega o material, a colinha. Porque se tem aquela colinha que só está o número de deputado e está em branco senador e presidente, ela descarta para pegar um que está tudo preenchido. Nem sabe quem é o cara. Não sabe nem quem é o camarada. Ela vai lá para pegar a colinha no chão, vai lá e vota. O Dan Lima Rodrigues. Os políticos do Aruz muitas vezes não fazem nada como ser vereador. Depois que... Olha, não podemos generalizar, né? Se nós temos vereadores que merecem crítica, nós temos vereadores que merecem elogios também, né? Cabe à população fazer a distinção, né? Existe a distinção. É, a gente tem que fazer uma avaliação, viu? O Dan Lima, né? É. Ô Dan, eu diria assim, você quer conhecer melhor? Hoje é muito diferente das eleições de anos atrás, Pedro, que você de fato não enxergava o trabalho do Legislativo, né? Você imagina um vereador em Guarulhos que não tem TV, amplo TV, espaço, uma mídia assim que é diária, você não vê. Um jornal impresso, assim, que tenha de fato peso. Vamos falar melhor. Hoje é internet, né? É internet. Então hoje é mais fácil você conhecer. Pegar os 34 vereadores, irem lá no Instagram e acompanhar o mandato que tem todo dia. Olha, tem os vereadores que eu sigo. Olha, não é por nada não, Pedro. É todo dia os vereadores estão na rua trabalhando, um está fazendo mutirão de broquete, o outro está na área da saúde, o outro está em audiência pública, o outro está no plenário. Eu vejo os vereadores sendo atuantes. Na verdade, o que dificulta é a comunicação com o seu eleitor. É que nós temos... É uma questão complicada, né? Porque a população muitas vezes pede que o vereador seja aquele vereador zelador do bairro. É. O despachante. O despachante zelador. E quando o papel primordial de um vereador é ser fiscal da prefeitura, né? Ele ser um tipo de um fiscal, um trabalho mais intelectual do que fisiológico, né? Existe uma inversão aí, né? É. Existe uma inversão. É aberto em barulhos, falta urgente, amigos para agora. Sim, Celso Pinheiro. Temos, mas não está no ar, né? Só um comentário passado aí que eu vi, o anterior a esse, né? Que a pessoa, o eleitor vota o candidato que não é do município, da Sônia, né? A Sônia Barbosa, mandar um beijão aqui para a Sônia. Foi decepcionado com os candidatos da cidade. É natural que você se decepcione, mas tem outros candidatos da cidade. Exatamente. Você escolhe um outro candidato da cidade. Há candidato para todos os gostos. Vamos fazer uma coisa muito prática aqui, Pedro. Janaína Pascoal, deputada estadual mais votada do estado de São Paulo e deputada estadual mais votada de Guarulhos. Tá? Teve 50 mil votos aqui na cidade. Não fez uma vírgula para o Guarulhos. Pegue essas 50 mil pessoas que foram até lá e votaram nela. O que que ela trouxe para o município da cidade de Guarulhos? Nada. Nada. É isso. É isso. Enquanto isso, deixamos eleger outros 50 mil votos, você elege qualquer deputado, pô. Você elege. Entendeu? E olha que Guarulhos está batendo, se eu não me engano, essa eleição é o recorde de candidatos a deputado da cidade. Verdade. Eu não me lembro, Pedro. Não sei você. Não me lembro, Daniel. É o maior número. Eu estou para arriscar, Pedro. Vamos fazer esse levantamento aqui? Vamos fazer, trazer para o nosso público. Eu, se eu não me engano, 2022, essa eleição... É o recorde. É o recorde de número de candidatos a deputado que a cidade está lançando. E isso é pior também. Porque são muitos candidatos, né? Dá aquela proliferada, dá aquela... Você polariza, você não polariza, você espalha os votos e acaba elegendo o menor número de deputados. Então, ganhar e acaba perdendo os seus benefícios para a cidade. Então, eu acho que daria para a gente avaliar quem são os candidatos, com reais chances de ganhar, de chegar e dar o voto de confiança. E eu estou apostando, vou falar para você aqui, em quatro estaduais. Quatro? Quatro. Muito? Não. Eu diria três. Eu diria três a quatro. Eu vou apostar em quatro. Federal, três. Três? Eu acredito que sim. Então. Eu diria dois, mas eu acredito... Mantenho os dois, mas eu diria que pode ser os três. Vamos lá. E cima do horário, obrigado, Rabi Calil. Eu que agradeço, Pedro. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Vai começar a fata de distribuição de cestas básicas, uniforme de futebol e outros. Sim, Tereza Barbosa. Muitos... Muitos... É o que eu falo para a população. Pegue, mas não vote. Pegue, é... Dá o truco no voto. É, pegue a cesta básica, pegue o uniforme, mas não vote. Esse tipo de candidato merece o seu voto. Pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima edição do Radar. Até lá. Até lá. Tchau. Obrigado.